um golpe importante e com benefício de um golpe grande, especialmente para a nossa futura geração. O governo de Aruba e Holanda chega num acordo depois de negociar um golpe intenso. Nós vamos de acordo com um quadro legal hibrido, um Reichsweat hibrido, de maneira que nós a pedir e a proponer de qual o Reichsweat regla a definição da norma e o lance-verordening, pois a lei local regla agora a norma financeira mesmo, a maneira que não está agora que não tem a lei. Para me dar um exemplo, no Reichsweat, por exemplo, a Aruba, se chega num norma para manter seu dever, vou de controle, mas a lei local deve definir que é 50% do GDP, 55% do GDP, etc. Assim, nós vamos repartir o aspecto da norma do Reichsweat e do lance-verordening com a RACL, uma solução hibrida, de maneira que nós mesmos a indicar. Também o Reichsweat vai ter, entre outros, o tema de supervisão financeira e C-A-F-T, escalação, pois que está passando, se tem uma discussão, como está a escalar. Também está abrindo a possibilidade para a Aruba vai rar esse projeto na PPP, Private-Public Partnership. Como a gente está conhecida, a proibir para a Aruba desde o ano de 2017, quando a gente está dentro do governo, mas, claro, não está abrindo para tudo, para virar um free-for-hold que está dentro do governo, para a gente, se não for de condições estricas. E está abrindo um arreglo, entre outros, mas também um arreglo claro, compa o salário de Reichsweat aqui, com um ponto muito importante, e ex-exit bepaling. Reichsweat aqui, nós cinco entreguem na nossa parlamento, no dia 1 de mei de ano de 2025, pois sim, alguma luna nos delante para nos trazer para já.